O nosso saúde começa a partir de agora aqui na programação da TVAO. O tema de hoje é uma especialidade médica que trata principalmente de problemas ligados ao nariz, ouvido, garganta, a otorrinolaringologia. Especialmente durante o inverno é comum as pessoas sentirem sinusite, faringite, laringite, amidalite, entre outras tantas doenças. Vamos entender como este especialista, o otorrino, pode ajudar a identificar e a tratar desde pequenos problemas a quadros mais graves de saúde. Vem com a gente! E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio o doutor Fernando Mirage Jardim Vieira, que é otorrino-laringologista e médico do sono. Doutor Fernando, que prazer lhe receber aqui no estúdio. Seja muitíssimo bem-vindo à nossa saúde. Muito obrigado, Rafaela. É um grande prazer estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha especialidade, que é muito ampla, tem muitas áreas de atuação que a gente pode ajudar a população. E mais uma vez estar aqui é um prazer estar com vocês. Prazer enorme. E para começar, vamos explicar para quem está em casa nos assistindo do que trata a otorrino-laringologia. Nomezinho complicado de falar. Sim, já é um bom teste, né? Se o paciente consegue falar essa palavra completa, a dicção já está muito boa. Está ótimo. A otorrino-laringologia é uma especialidade médica muito complexa. Primariamente ela trata de questões e doenças que afetam o nariz, o ouvido e garganta, mas ela teve um crescimento tão grande no seu escopo de atuação que hoje em dia a gente tem otorrinos atuando em áreas muito diferentes, como fonação, a questão de audição, essa parte de comunicação, mas também a parte de deglutição, pessoas que têm dificuldade de deglutir com envelhecimento, também na área de medicina do sono, que é a minha área de atuação principal, a rinologia também que eu atuo bastante, que é a parte de rinite, sinusite, infecções da viária superior, né? A gente tem toda uma questão aí muito abrangente que o otorrino acaba participando. Inclusive, hoje em dia, a cirurgia plástica facial, principalmente, claro, na questão do nariz, que o otorrino faz também, faz muito bem. Ou seja, muito amplo, né? Sim. Doutora, a gente está no inverno e muitas pessoas apresentam aí, né? É comum apresentar quadros de sinusite, rinite, laringite, faringite e tantas outras doenças. O que o senhor tem percebido com mais frequência no seu consultório? Essa época do inverno, do outono-inverno, é classicamente uma época de aumento muito grande de infecções, né? Vários são os motivos para isso, né, Rafaela? Uma questão é a questão do próprio ambiente, do ar. O ar frio, o ar mais frio, o ar mais seco, que às vezes vem no inverno também, ele agride um pouco a nossa via aérea, a nossa via aérea superior, a mucosa do nariz, né? E predispõe mais a infecções. A gente acaba produzindo um pouco mais de muco, o nariz fica mais congestionado, né? Então, tudo isso é uma situação propícia a essas infecções. Outra questão é que a gente acaba ficando em ambientes mais fechados, a gente fecha as janelas para não ficar frio, a gente diminui a circulação de ar, a gente se aglomera um pouco mais na sala de aula, no ônibus, em casa mesmo, né? Então, isso aumenta a chance de transmissão de vírus respiratórios entre as pessoas, né? Então, isso a gente tem observado muito sempre esse aumento das infecções. A gente tem tido uma circulação grande agora de vários vírus respiratórios, inclusive o Covid, né? Que agora acabou virando um vírus endêmico, né? A gente vai ter que conviver com ele. E a gente tem observado um agravamento, assim, dessas infecções, né? Infecções mais arrastadas, de mais difícil tratamento, né? Então, a gente tem tido bastante trabalho com infecções de via aérea superior. Eu queria falar especialmente sobre a sinusite, né? Que é um problema bastante frequente, o senhor deve observar isso no consultório. Como é que a gente pode identificar e também, porque às vezes o sintoma da sinusite é o mesmo de uma laringite, uma faringite ou tem sintomas parecidos. Como é que você pode distinguir uma doença da outra? A sinusite, vai lá, ela é uma doença que, em geral, é uma complicação. A sinusite aguda é uma complicação de uma infecção viral de via aérea superior, de uma gripe ou resfriado. Então, existe uma certa confusão na definição da sinusite, né? Então, muitas vezes a gente acha que está com sinusite, na verdade, é uma infecção viral aguda. É um resfriado, é uma gripe, é o próprio Covid, né? A sinusite, ela vem depois de 10, 14 dias de infecção viral. Se você está com um quadro clínico de congestão facial, secreção que dura mais de 7, 10 dias, ou tem uma melhora e depois tem uma piora subsequente, aí sim a gente começa a pensar que o paciente está com sinusite bacteriana aguda, né? Uma sinusite real. Então, tem que ter um quadro gripal primeiro, um quadro viral. Em geral, a sinusite aguda, ela tem essa evolução, tá? Alguns pacientes desenvolvem, infelizmente, um quadro de sinusite crônica, que é aquele paciente que persiste com uma inflamação dentro do seio da face, mesmo após a resolução da infecção com antibióticos, ou mesmo sem antibióticos, aquela infecção inicial se resolveu, mas a inflamação persiste. Esses são pacientes que têm sintomas nasocinusais por mais de 3 meses. E aquela inflamação crônica, ela se sustenta sozinha, quer dizer, você já não tem mais a necessidade do agente infeccioso. São quadros mais complicados que, às vezes, exigem até cirurgia para a gente poder tratá-los. E na hora que a gente identifica um quadro viral, começa com uma tosse, com uma coriza, qual é a orientação? Porque, assim, eu vejo que muita gente acaba recorrendo à farmácia, comprando os remédios, achando que é uma sinusite, achando que é uma gripe, ou seja, não sabe bem, vai lá e se automedica mesmo, né? Então, qual seria a orientação? Porque a gente vê que é bastante comum agora, durante o inverno, a gente começar com esses quadros virais, né? Dos mais diversos. Fala assim, em face a um quadro viral não complicado, inicial, muito importante a hidratação, em primeiro lugar. A gente se hidratar muito bem, tá? A gente pode usar descongestionantes, a gente pode usar fluidificantes nasais, né? A gente pode usar analgésicos se o paciente está com dor, se está com mal-estar geral. A gente deve tomar cuidado de evitar o uso indiscriminado de corticoides e antibióticos. Isso é muito importante, tá? Os corticoides são anti-inflamatórios muito potentes, né? Eles têm uma potência muito grande, então eles são muito, assim, atrativos para o paciente, né? Ele tem aquela melhora sintomática muito grande, mas são medicações que têm muitos efeitos colaterais. E se a gente começa a usar o corticoide sistêmico, né? Por via oral, de maneira repetitiva, a cada gripe resfriada que você tiver, invariavelmente você vai desenvolver efeitos colaterais de corticoides, tá? Outra questão é a questão dos antibióticos. Os antibióticos são toda uma classe, né? Uma classe de medicações que são fundamentais para a nossa sobrevivência, para a nossa civilização, para a gente poder diminuir a mortalidade, a morbidade dos pacientes, poder fazer cirurgia. E quando a gente começa a abusar dos antibióticos, o que acontece é a emergência de bactérias altamente resistentes, que está acontecendo no nosso meio, né? Não só pelo uso humano indiscriminado, mas também pelo uso de antibióticos na pecuária, por exemplo. Se usa muitos antibióticos que são usados em humanos no gado, né? E assim, 70% do consumo de antibiótico é feito pela pecuária. Então, todas essas medicações que vão para esses animais, eles acabam urinando, vai para o meio ambiente, e está se desenvolvendo uma população de bactérias altamente resistentes, que muitas vezes não se consegue tratar com nenhuma medicação, nem mesmo as medicações mais avançadas que se usa em UTI, por exemplo. Então, o uso judicioso, cuidadoso dos antibióticos é fundamental, e a gente precisa fazer a nossa parte. E sendo que os antibióticos, eles perduram no nosso organismo por muito tempo, né? A droga em si, ela não fica no nosso organismo, mas o que fica é a resistência bacteriana. Quer dizer, aquele antibiótico que você está tomando hoje, Rafael, ela vai eliminar 99% das bactérias que estão ali naquele processo, na sua cavidade, no seu processo infeccioso. Aquele 1% das bactérias que sobraram são resistentes, elas têm uma resistência maior àquela medicação. Então, a partir daquele momento, aquela população é que vai proliferar. Então, vai ocupar aquele espaço que as outras bactérias deixaram, entendeu? A próxima vez que você tomar esse antibiótico, aquele 1% que sobrar é mais resistente, e vai ocupar de novo aquele espaço. Então, tem pacientes hoje em dia que você não consegue tratar com nenhuma medicação. Eles não conseguem melhorar. Porque são resistentes, tomaram antibiótico provavelmente demais. Exatamente. Em excesso. A otorrinolaringologia também trata da questão de faringite, laringite. Qual a diferença entre elas? Bom, a otorrinolaringologia trata de todas as inflamações, ou infecções do trato aéreo respiratório superior. A diferença especificamente, o que você perguntou, entre faringite e laringite, são segmentos diferentes da nossa via aérea. A faringe é a região aqui da nossa garganta, onde tem a nossa amígdala, onde tem a campainha que a gente chama de uvulo, a base da língua, ali é a orofaringe. A laringe já é um órgão mais baixo, mais inferior, já é na entrada do pulmão, ela é o esfíncter do pulmão, ela protege o pulmão. É onde está a nossa prega vocal, que produz a nossa voz. Então, a laringite, ela tem um quadro clínico um pouco diferente, ela tem mais roquidão, ela tem bastante tosse, às vezes um pouco de dificuldade respiratória, enquanto a faringite pode dar mais dor de garganta, dor para engolir. E muitas vezes esses quadros, eles coexistem, né? Às vezes não é uma só, às vezes é uma faringolaringite, as duas estão envolvidas juntamente. E é, quando que é importante a pessoa, de repente, procurar uma ajuda de um profissional, para evitar que uma laringite, uma faringite, de repente se transforme em quadros mais graves de saúde? Um quadro clínico que está de difícil resolução, um pouquinho mais arrastado, né? Ou com sintomas importantes, com alguma dificuldade respiratória, com dor forte que impede ela de se alimentar, se está com febre alta, né? Então, são sintomas, assim, mais intensos ou uma duração mais intensa. Se é um quadro mais brando, de poucos dias de evolução, em geral, com hidratação, analgésicos, a pessoa acaba melhorando sozinha. Doutor, a gente foi às ruas, ouvir algumas dúvidas dos nossos telespectadores e a gente tem aí algumas perguntas que foram feitas para o doutor. Vamos ouvir? Oi, doutor. Quando eu fico gripada, normalmente eu sinto muita dor no ouvido e na garganta. Eu preciso procurar um especialista para ver se eu tenho algum problema relativo a isso? Porque toda vez ocasiona? Manuela, ter dor de ouvido depois de uma gripe, resfriado, não é tão incomum. O nosso ouvido tem uma comunicação direta com o fundo do nosso nariz, com a parte alta da nossa faringe, através de uma comunicação chamada tuba auditiva. Por ali pode haver alguma contaminação do ouvido a partir do nariz. Sim, é bom você fazer uma avaliação com o otorrino para estudar um pouco melhor esse teu ouvido, essa tua tuba auditiva. você pode ter uma adenoide ali um pouco volumosa que está retendo ali alguma secreção, que está sendo o foco de bactérias que podem estar subindo para o seu ouvido. Um cuidado importante para quando a gente está doente, resfriado, gripado, é evitar de assoar o nariz. Assoar o nariz, que é super comum, quase todo mundo faz, quando a gente faz com um pouco mais de força, você pode estar jogando secreção e bactérias para o ouvido, através dessa pressão que a gente faz. A minha recomendação até é que você açoe com leveza para tirar a secreção que já está ali no nariz mesmo. E se você quiser limpar um pouco mais o seu nariz, você prefira puxar, fazer aquele movimento de puxar a secreção para dentro, que é o sentido natural de drenagem do nariz. Então, se você puxa com força essa secreção, é impossível você jogar essa secreção para dentro do ouvido. E você consegue tirar um pouco de secreção de dentro do seio da face. Evitar de assoar. Outra questão muito importante é a questão da lavagem nasal. A lavagem nasal de alto volume é uma técnica que foi mais adotada no nosso meio há poucos anos. Aquela lavagem com seringa, com garrafas e tal, que se já faz há muito tempo no Oriente, mas que foi adotada há poucos anos. E tudo que é novo, a gente exagera. A gente faz demais, a gente faz errado e tal. Então, a lavagem nasal de alto volume com seringa com pressão é um problema, tá? Porque aquela pressão com soro frequentemente faz com que a secreção que está presente no nariz possa subir para o ouvido e evoluir com otites. Principalmente em crianças em que a tuba otiva é muito curtinha. Qualquer coisa sobe para o ouvido, tá? Então, a lavagem de alto volume é uma boa, mas tem que ser feita com cuidado, com pressão baixa. Se tem qualquer resistência, não force, tá? Se não está conseguindo fazer a lavagem, usa um spray de soro, não tem problema nenhum, tá? Para lavar o seu nariz e evitar esse tipo de evolução ruim. O senhor falou dessa questão da lavagem nasal. Então, o que seria ideal? Se não é essa de alta pressão, teria uma outra forma de fazer que seria indicada? Então, as maneiras de lavar o nariz é com alto volume e baixa pressão de preferência. Então, se você usar seringas, tem que ir devagarinho, devagar, tá? Se tiver resistência, não force. Ou então, com as garrafinhas, que a gente chama de squeeze bottle, uma que aperta também, apertar devagarinho. Ou uma ainda que chama jalanete, que é de porcelana, você não consegue apertar, ela desce por gravidade. Essa é a mais segura, tá? Mas num quadro agudo, respiratório, infeccioso, às vezes é difícil fazer porque o nariz está inchado, entendeu? Então, se você não conseguir fazer essa lavagem de alto volume, é preferível que você lave com spray de soro. O spray de soro, ele não tem pressão, é um volume mais baixo, mas é impossível você jogar esse spray pra dentro do ouvido, ele é mais gentil. Então, esse é o ideal. E essa lavagem nasal, ela é indicada também como prevenção? Ou seja, seria ideal fazer todos os dias, não? O que é recomendado? A lavagem nasal, ela é um hábito de higiene, digamos assim, né? A gente estava falando agora há pouco que o nariz é um órgão de choque, que ela é muito exposta ao ambiente e tal. Então, a gente inala milhões de partículas de poeira, poluição, sujeira de animais, né? Que ficam depositadas no nosso nariz o dia inteiro. Então, a higiene do nariz com lavagem nasal é importante, principalmente pra pacientes com doenças crônicas, que já fizeram cirurgia. Isso a gente bate muito no consultório, né? Mas uma pessoa que não tem problema nenhum, pode sim fazer a lavagem nasal. É saudável, é indicado, mas com alguns cuidados, tá? Primeira coisa, isso que eu falei de não fazer muita força. Se você tiver alguma resistência e tal, você não forçar. Outra coisa é que o soro deve ser morno. Deve se aquecer um pouco o soro, tá? O nosso nariz, ele tem a temperatura do nosso corpo. Então, se você usa o soro frio, o soro da geladeira, o soro do meio ambiente, o nariz, ele vai congestionar depois, logo após a lavagem, pra esquentar novamente, tá? Esse soque não é ideal. É, legal é que você faça com o soro aquecido. E terceiro, o soro deve ser estéreo, gente. Isso é muito importante, tá? A gente vê o pessoal fazendo com o soro aberto no banheiro, que fica o dia inteiro lá, aquele soro tá contaminado, tá? Então, o ideal é você usar o soro esterilizado, conservá-lo na geladeira, pra ele ficar limpo, e na hora de você lavar, você esquentar um pouquinho no micro-ondas, tá? Porque o nariz, ele não tem as defesas que tem o estômago, por exemplo, certo? Então, existem casos de contaminação dos seios da face, por micro-organismos e até casos de meningite que foram relatados, causados por a irrigação nasal com soro contaminado, assim, aberto no ambiente, tá? Porque o seio da face, onde o soro pode entrar, ele é muito próximo do sistema nervoso central, às vezes tem algumas fragilidades nessa divisão, e micro-organismos que são implantados pela lavagem nasal podem subir e causar meningite. Muito bem, então é indicado, mas tem que ter alguns cuidados. Cuidado, exato. Então, a gente faz uma pausa agora, e na sequência a gente volta, então, com muito mais informações pra você. Não saia daí! Estamos de volta com a nossa saúde, a gente segue o nosso bate-papo, hoje falando sobre a otorrinolaringologia, que é uma especialidade médica que trata principalmente de problemas ligados ao nariz, ouvido e garganta, e a gente está entrevistando o doutor Fernando Vieira, que é otorrinolaringologista. E doutor, a gente falou de algumas questões ligadas a problemas de nariz no primeiro bloco, e eu gostaria de começar esse segundo bloco falando de quais são os principais problemas ligados ao ouvido que você atende no seu dia a dia e no consultório, o que é mais frequente? Rafaela, o ouvido é um órgão muito importante, ele tem várias funções diferentes, né? Uma das principais funções dele, ou a principal, é a nossa comunicação, ele é um receptor acústico auditivo, né? Então, ele é uma porta para o mundo externo. Então, essa função é fundamental, né? Desde o nascimento até o idoso, a gente tem vários problemas de audição, tá? Problemas de audição são relativamente comuns, a gente está vivendo mais, então isso acontece mais no idoso, principalmente, né? E limita muito a vida da pessoa. E é muito triste a gente ver as pessoas com perda de audição, sem reabilitação, né? Que às vezes não têm acesso, às vezes não têm interesse, não querem fazer, e vão se isolando cada vez mais, né? E isso leva a um declínio cognitivo também, assim, evidente. O ser humano é um animal social. Viver isolado, sozinho... Traz reflexo no seu próprio mundo, assim, leva a uma consequência muito grave no ponto de vista cognitivo, né? Então, a gente vê a demência aparecer ou acelerar muito a partir do momento que o paciente se isola, né? Existem várias técnicas e procedimentos, instrumentos hoje em dia para se fazer a reabilitação auditiva, desde os aparelhos auditivos até implantes que são implantados cirurgicamente, né? Que é o implante coclear, que aumenta demais a qualidade de vida dos pacientes. O implante coclear é usado, inclusive, em crianças, quando a perda auditiva é genética, né? E é incrível assistir quando a criança escuta pela primeira vez, é emocionante. Então, essa é uma parte fundamental da questão do ouvido. Outra função muito importante do ouvido é a parte do equilíbrio. O equilíbrio do ser humano é dado por vários órgãos, vários receptores, inclusive na questão do sistema músculo-esquelético, o próprio cérebro, a questão de informação visual. Mas o ouvido tem um papel central central também no nosso equilíbrio, do sentido do equilíbrio. O nosso ouvido interno, ele é um órgão neurosensorial, ele é um tecido nervoso, ele é muito assemelhado ao próprio cérebro, né? E ele tem uma parte toda dedicada ao equilíbrio, tá? E com o envelhecimento, com doenças, com infecções, com medicações autotóxicas, a gente pode ter uma disrupção dessa função vestibular, que a gente chama, né? Que é essa parte do vestíbulo, e o paciente começa a ter desequilíbrio de vários tipos, tá? Então, essas aí são duas questões muito importantes do ouvido. Além das infecções, né? O ouvido médio, ouvido interno, ouvido externo, que são as partes diferentes do nosso ouvido, são sujeitas a infecções de todo tipo, né? Infecções externas, que são as infecções mais relacionadas com umidade, com água, com verão, do conduto auditivo, onde fica a cera, né? É bastante comum. As otites médias, as otites médias acontecem na orelha média, que é uma região que é delimitada pela membrana timpânica, que separa do ouvido externo pela membrana timpânica. É uma caixinha, como se fosse uma sala fechada, que a gente tem dentro do osso da mastoide, tá? Essa caixinha, essa orelha média, tem ar dentro dela, como se fosse realmente uma salinha, onde tem os ossículos da audição. Essa região é que é comunicada pelo nariz, que a gente estava comentando no primeiro bloco. Então, ali, a gente pode ter infecções relacionadas ao nariz, tá? Tanto agudas, e, às vezes, infecções crônicas. Quando a gente tem perfuração da membrana timpânica, uma disfunção da saúde ali da orelha média, a gente pode ter infecções crônicas. E o ouvido interno, que é a parte neurológica do ouvido mesmo, também é sítio de infecções, mas raro, mas são infecções muito graves, né? São as labirintites verdadeiras, que podem dar surdez no paciente e crises gravíssimas de desequilíbrio. Agora, quais são os erros mais comuns que nós cometemos no nosso dia a dia e que podem levar a algum problema no ouvido? No ouvido. Uma coisa muito comum é o som, som alto, né? Quer dizer, o ouvido é feito para receber sons, mas em uma faixa fisiológica, certo? Então, a gente escutar música muito alta, quem dá tiro, atiradores, isso pode ter uma lesão aí na nossa cóclea bastante importante, tá? A perda auditiva induzida por ruído, né? O trauma acústico, ele é dado por intensidade e por duração. Então, as duas variáveis que são importantes para você levar em consideração são essas, né? Então, se você dá um tiro, o barulho é muito rápido, mas ele é muito intenso. Então, você pode ter uma perda auditiva imediata, tá? E, às vezes, não volta. Mas também tem aquela exposição ao ruído intenso de maneira mais continuada. Mais frequência. Então, quem escuta a música muito alta, quem trabalha com máquinas, quem trabalha num ambiente muito ruidoso, né? Então, essas duas coisas que têm que ser levadas em consideração. Doutor, e com relação à limpeza do ouvido, como é que ela deve ser? Então, a limpeza do ouvido é uma questão, uma questão importante, tá? O nosso ouvido externo, que é o que a gente vai se referir, ele é revestido por uma pele muito delicada, Rafa. Não é uma pele como a pele do braço, da mão, que tem gordura por baixo, que é grossa. É uma pele muito fina e muito aderida ao osso, ao osso da mastóide, que é o osso do ouvido. Então, qualquer fricção, qualquer manipulação, é comum machucar, fazer feridas, né? E desenvolver infecções ali, tá? Sangramento e tal. Outra coisa é que, sem ver, sem visão direta, a gente acaba jogando a cera, que é o que a gente quer limpar, para o fundo do ouvido, tá? E aí, depois, a remoção fica mais complicada, porque o fundo do ouvido é mais delicado, é mais enervado, dói mais, machuca mais, tá? E existem algumas doenças dermatológicas da saída do ouvido, em que a simples manipulação é um fator desencadeante ou perpetuante. Então, por exemplo, o eczema, que a pessoa tem coceira, tem descamação, quanto mais ela mexe, mais descamação ela vai ter, tá? Então, mexer no ouvido não é uma boa, se você precisa mexer, precisa coçar, usa um pano como uma interface entre o seu dedo. Outra coisa é que o nosso dedo é muito contaminado, nossa unha tem muita bactéria, então, quando você põe o dedo no ouvido, você pode estar implantando bactérias, né? Então, usar algum pano, assim, pra você coçar um pouquinho e procurar um otorrino ou um dermatologista pra tratar se você tem uma doença crônica de pele, tá? E se tem cera, tá ocluído, vai no médico, vai no médico limpar, limpar com cuidado, tem várias técnicas pra limpar com visão direta, com otoscópio, com ótica de ouvido, que é muito mais seguro. É, botar o coturete de qualquer jeito pode agravar um problema, pode provocar... Outra questão do dia a dia que influencia muito o nosso ouvido, principalmente a parte mais neurológica, é a nossa alimentação, né? Então, consumo de álcool, consumo de café em excesso, que a Rafaela já confidenciou aqui, que falou muito. Doutor me entregando. É, açúcar, né? São alimentos que são um pouco tóxicos pro ouvido, anti-inflamatórios em excesso, né? Alguns tipos de antibióticos, podem dar perdas auditivas, né? Então, tudo que a gente põe no nosso organismo também pode ter repercussão. Lembrar que o nosso ouvido interno, ele tem um fluxo sanguíneo, o Rafaela, muito intenso, tá? Pro tamanho que ele tem. Ele é um órgão bem pequenininho, mas ele tem um fluxo muito intenso. Então, qualquer alteração metabólica, coisas que a gente come, drogas, colesterol alto, pressão alta, glicose alta, tem um efeito muito grande no ouvido por conta disso. Muito bem. Ainda falando em ouvido, a gente tem uma pergunta do nosso telespectador, o Raimundo. Ele tem uma dúvida aqui pro doutor. Doutor, eu queria saber se as pessoas que usam o fone de ouvido com volume alto, se futuramente vai ter problemas de audição. Raimundo, o fone de ouvido em si não é o problema. O problema é como você usa o fone de ouvido, tá? Como a gente tá falando aqui da perda auditiva induzida por ruído, se você usar o fone de ouvido por um tempo muito longo, num volume muito alto, a chance de você ter uma perda auditiva é bastante relevante, tá? Se você usar o seu fone de ouvido numa intensidade baixa, moderada, não tem problema nenhum você usar fone de ouvido, tá? Uma coisa que pode acontecer é pessoas que têm sensibilidade na pele por usar o fone de ouvido e ter aquela fricção ali do fone, ter alguma inflamação, coceira e tal. Então é bom você limpar bem o seu fone, passar um álcoolzinho pra esterilizar ele de vez em quando. E se você tiver um problema de ouvido mesmo, né, de pele, talvez usar aquele externo, tem uns fones de mastoide hoje em dia, né, que deixam o seu ouvido limpo. Tem algum que é mais indicado? Aquele que a gente usa dentro, aquele que a gente usa mais fora, o externo? Olha... Seria o mais indicado? Rafael, qualquer um deles você pode usar, não tem problema nenhum, tá? Mas quem tem problema de pele, de ouvido, talvez aquele externo, e principalmente o de mastoide, que nem encosta aqui no ouvido, é muito interessante, eu vi outro dia, nem conhecia. Ele estimula o osso aqui atrás do ouvido, e é um som maravilhoso, tá? Olha só. E o ouvido fica limpinho, fica aberto e tal, só que é mais caro também. Doutor, ainda aproveitando o tema, a gente tem mais uma pergunta aqui pro doutor, dessa vez do Isaac. Vamos ouvir? Minha mãe tem zumbido frequente, e às vezes alta, ela não consegue escutar a gente direito, né? Tem alguma solução? Porque a gente já foi pra farosmédicos e ninguém apresentou a solução efetiva. Isaac, é importante a gente compreender que o zumbido não é uma doença em si, o zumbido é uma manifestação, é um sintoma, tá? Várias doenças diferentes podem causar zumbido, tá? Então, é muito importante que a gente tente identificar o problema, a origem do problema, qual a doença que está causando o zumbido do paciente. Por exemplo, algumas questões osteoarticulares podem dar zumbido, principalmente na articulação da mandíbula, aqui na frente do ouvido, dores crônicas cervicais, tá? Então, esse paciente, se fizer uma boa fisioterapia direcionada pra essas regiões, às vezes o zumbido desaparece, tá? Outras vezes o zumbido é causado por uma doença sistêmica, o paciente está com hipertensão, descontrolado, está com a glicose alta, começa a ter zumbido, você trata isso e o zumbido pode reverter, tá? Então, esses casos podem melhorar. Alguns casos, que infelizmente, são causados por lesões crônicas no ouvido interno, por envelhecimento, por insultos metabólicos, e o ouvido interno, ele realmente não consegue se regenerar ainda, a gente ainda não tem um tratamento pra regenerar totalmente, tá? Nesses pacientes, existem tratamentos, né, não pode não haver uma cura, mas tem tratamento pra alívio do desconforto do paciente, vários tipos de tratamento, medicamentoso, dietético, reabilitação auditiva, a própria fisioterapia, tá? Então, mesmo que não tenha uma solução definitiva, sim, existe sempre um tratamento pra aliviar o sofrimento do paciente. Muito bem, doutor. Mudando um pouquinho de assunto, né, o senhor é otorrino também, é médico do sono, e aí tem um problema que incomoda muita gente, que é o ronco. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, de onde vem o ronco, como tratar, né, porque ele incomoda, incomoda bastante, né, doutor? Muitas vezes a gente acaba convivendo com ele, achando que é normal, né? Sim, Rafaela, o ronco é o universo em si. Eu podia fazer outro programa só sobre isso. Mas em linhas gerais, o ronco é um sinal de dificuldade respiratória durante o sono, tá? Durante o sono, a nossa faringe relaxa, ela fica mais flácida e tem uma tendência à instabilidade, a estreitamento e às vezes obstrução. O que é mais preocupante do ronco é que ele pode ser um sinal de uma doença chamada apneia obstrutiva do sono, que é uma doença muito importante. A apneia obstrutiva do sono é dificuldade respiratória para sentir. Ou para de respirar, ou tem uma restrição muito relevante da respiração com queda na oxigenação do sangue. E quando isso é muito acentuado, tem uma série de repercussões sistêmicas para o nosso corpo em geral. Pode aumentar a pressão arterial, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de eventos cérebrovasculares ou AVCs. A gente pode ter ganho de peso por conta de apneia do sono. Pode ter uma queda muito acentuada da qualidade do sono. E até mesmo o declínio cognitivo a longo prazo já foi relacionado com a apneia do sono obstrutiva sem tratamento. Então, o ronco é um sinal de alerta. Se você está roncando de maneira habitual, todo dia, três vezes por semana, vá ao médico do sono, vá ao médico otorrinolaringologista para ser avaliado e fazer o exame de polisonografia para medir a sua respiração, saber se você tem esse problema de apneia e fazer o tratamento. Muito bem. Sobre esse tema, a gente tem mais uma perguntinha. Vamos ver? Oi, doutor. Meu nome é Emily. Eu queria saber mais sobre o ronco. Quais são as causas e é preciso investigar mais? Emily, em relação às causas do ronco e apneia do sono, essa é uma doença multifatorial. São vários fatores que podem causá-la e em cada paciente, às vezes, a participação de cada fator é totalmente diferente. Entre esses fatores, a gente pode elencar aqui a questão genética. Existe uma questão familiar de controle ventilatório noturno que é importante. Tem famílias de roncadores. A questão do próprio envelhecimento. Ronca e apneia do sono é uma doença que progride com o tempo. A gente vai envelhecendo, ela vai piorando. A questão de ganho de peso. Aí entra tanto a questão de obesidade quanto a questão de hipertrofia muscular. Muita gente que puxa muito ferro de academia e tal que tem apneias gravíssimas. Ficar atento a isso. A questão de sedentarismo. Então, a falta de exercício físico aeróbico. Questões anatômicas. Aí entra deformidades de nariz, hipertrofia de adenóides e amígdalas. A questão crânio facial. Quem tem o queixo muito curtinho é uma questão muito importante. Ainda tem a questão do álcool e de remédios para dormir, tipo benzo diazepínicos, que podem dar também. E questões hormonais, que a gente pode falar sobre a menopausa nas mulheres e a questão da reposição de testosterona, que está muito comum hoje em dia. Muita gente tomando testosterona. E um dos efeitos colaterais desses tratamentos é o desenvolvimento de apneia do sono grave. Olha só. Então, sim, é preciso investigar. Sim. Não é para conviver com o ronco. Não dá para conviver. É um sinal de alerta. Sim, com certeza. Muito bem. Doutor, infelizmente, o nosso tempo está encerrando. A gente vê que a otorrinolaringologia é muito abrangente. A gente poderia ficar aqui horas conversando. Sim. A gente deu apenas uma pincelada. E eu queria que o senhor fizesse, então, as suas considerações finais. E se faça uma mensagem para os nossos telespectadores. Gente, assim, olha, a otorrinolaringologia é muito abrangente. E para você prevenir os problemas que são relacionados ao otorrino, não tem nenhuma grande novidade do que a gente chama de medicina de estilo de vida, que também atua aí na questão do otorrino. Bons hábitos de vida. Lavar bem o seu nariz. Cuidar com a questão de infecções respiratórias. Usar uma máscara no cinema. Usar uma máscara num lugar muito cheio. Se tem alguém doente em casa, abrir as janelas. Limpar a mão com álcool. Evitar dormir junto, né? A questão da alimentação. Então, uma alimentação saudável, gente. Evitem alimentos processados, muito açúcar, muito sal, refrigerante, álcool, excesso de café, tá? Dormir bem, dormir 8 horas por dia, dar valor para o seu sono, né? Evitar o estresse, tá? Então, fazer um manejo de estresse, fazer um esporte, uma atividade física, evitar que o estresse tome conta da sua vida e evitar drogas, evitar cigarro. Tudo isso vai ajudar você em geral e também na questão otorrinolaringológica. Muito bem. Doutor Fernando, que prazer conversar com o senhor, né? Volte outras vezes. Muito obrigada por estar aqui e abrir sua agenda para nos atender. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer vir aqui conversar com vocês e com você em especial, que é uma simpatia. Muito obrigado. Obrigada também. E assim a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. A gente se vê num próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho